Bom dia, seja bem vindo mais uma vez ao meu canal, já vá se inscrevendo no canal para continuar recebendo as notificações todos os dias quando sair um vídeo novo e também deixe já o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje você verá noções básicas sobre redes de computadores e quando eu me refiro a redes de computadores isso também serve para o seu smartphone, para o seu computador, a sua televisão, qualquer equipamento que você tenha que se conecte à internet. Então você vai ver como funciona a internet e como funcionam as LANs. Então eu estou gravando esse vídeo hoje para a gente entender os conceitos e as terminologias do ramo de redes básicos para a partir disso e para o ramo das redes de computadores avançados. Por quê? Porque muita gente está escrevendo para mim mensagem no WhatsApp ou no message do Facebook ou até mesmo na vida real para eu gravar vídeo ensinando como instalar, montar, configurar um servidor FTP ou então um provedor VoIP, VoIP sobre IP. E assim, é uma coisa que eu já atuo, já faço aqui, já utilizo, já tenho muita informação sobre, já passei por muitos problemas e hoje eu já sei resolver, mas por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu comecei lá embaixo, eu comecei no básico e olha que eu cheguei lá sozinho, eu comecei no básico e do básico eu fui para o avançado. E até mesmo para você que está assistindo aqui no meu canal, você que talvez não tenha experiência e precisa desse vídeo para estar fazendo as suas primeiras aventuras no ramo de rede, então você tem que estar por dentro do básico para depois ir para o avançado. É o intuito desse canal, é tornar qualquer usuário que assista a este vídeo em um usuário que seja capaz de realizar qualquer operação, certo? Então não pense que é só você chegar lá, dar uns toques, ligar uns fios e vai resolver tudo, não. Então, você vai ter que ter o conhecimento básico para depois ir para o avançado e do avançado você ir incrementando com novas técnicas, certo? Então vamos para o vídeo, certo? Então agora nós vamos dar início à aula sobre o básico das redes de computadores, certo? Então nesse vídeo, você verá os conceitos, as nomenclaturas e exemplos de aplicação prática, certo? Eu confeccionei aqui esse material para ficar mais fácil a visualização da nossa aula de hoje, certo? Então assim, eu preparei ele em Word, porque inicialmente eu idealizei colocar só alguns pontos, sem imagem, sem nada, e só comentando. E posteriormente eu fui adicionando imagens, fui adicionando alguns recursos. E foi aí o momento que eu pensei em criar um slide, só que aí eu estou com o tempo aqui bastante limitado e não pude fazer isso. Então peço desculpas, a gente vai ter que acompanhar aqui pelo ordem mesmo, mas vai dar para entender do mesmo jeito, é só você prestar atenção. Então vamos lá. Nós vamos explorar o tema, como já foi dito, as redes de computadores. Básico, básico, pronto. Básico das redes de computadores, certo? Então vamos lá. O primeiro item é saber que existe uma classificação da rede quanto a sua abrangência. Então o que é isso? É porque para cada situação, em questão de metros, quilômetros, etc, de distância mesmo, entre as máquinas e servidores, existe uma classificação de rede diferente. Então existe um padrão de rede diferente para cada situação. Então aí a gente chama a classificação da rede quanto a sua abrangência, certo? Se a gente chama assim, e cada tipo de rede vai ter a sua padronização. Então aqui nós vamos ver quatro tipos de redes, que são as mais utilizadas. Então vamos lá. A primeira rede são as redes de áreas local ou então LAN, que seria Local Area Network. Então, por exemplo, esse tipo de rede aqui, a LAN, está situada naquele ambiente pequeno, naquele ambiente reservado, onde existem, não é em quantidade de computadores, mas sim ela está situada em um ambiente em que não há muita distância entre os computadores, certo? Então, por exemplo, é a rede que você tem aí na sua casa, é a rede que está conectando o seu roteador ao seu computador, ao seu celular, tudo isso aí seria a sua LAN. Outro exemplo de LAN seria, por exemplo, uma empresa, uma empresa pequena, onde tem alguns computadores, esses computadores estão conectados, trocando informações, outro exemplo de LAN, poderia ser um prédio, onde os moradores dividem a internet, certo? Então, tudo isso será uma LAN. Então, é uma rede de pouca abrangência, não precisa de muitos quilômetros, é uma rede que, no máximo, cada computador está a 100 metros de distância. 100 metros de distância. Vale salientar também, ainda, nas redes LANs, que, por exemplo, uma rede que está em um prédio, por exemplo, subdividida entre andares, mesmo que a tecnologia dela seja fibra ótica entre estes andares, porque muitas vezes os andares são muito altos, altos, existe já uma tubulação de energia elétrica passando por ali, então, os engenheiros optam, os engenheiros, os instaladores de rede, etc., eles projetam o prédio para receber a fibra ótica entre um andar e outro. Então, mesmo utilizando mais de um tipo de tecnologia, para se interconectar, se interligar, na verdade, essa rede, ela ainda continua se classificando como uma rede LANs, certo? O próximo item é, são as redes de área alargada, ou então, o One Wide Area Network. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser a rede do seu provedor de internet, a própria internet. Por quê? Porque são redes que possuem vários quilômetros de distância, certo? Então, são redes que os clientes vão estar defasados aí, e o provedor vai ter que atingir esse cliente, de colocando o ELANs com muitos metros de distância, colocando cabeamento de subdivisões nos postos, amplificadores, etc., para atingir aquele cliente. Então, no caso, é uma rede que vai ter uma quilometragem muito maior, ela vai ter uma metragem muito maior. Ela vai ser, por exemplo, a rede mundial de computadores, a internet. Ela vai ser uma rede que vai abranger, por exemplo, o mundo inteiro, certo? Outro exemplo de classificação de redes, caso o próximo tipo de classificação de redes, são as redes de campus, o campus network, as conexões de prédios vizinhos. Então, o que é isso? Vamos supor que a Universidade X é muito grande, e que ela possui dois setores, ou então até mais. Esses setores, eles funcionam em prédios diferentes, dentro do mesmo campo. Então, cada prédio precisa estar conectado. Por quê? Porque, vamos supor, o primeiro prédio é onde existe uma metrópole digital. Poderia ser, por exemplo, uma sala de informato. O segundo prédio vai ser a área administrativa. E o terceiro prédio vai ser, por exemplo, uma biblioteca, onde há um sistema de catalogação que também precisa estar conectado. Então, a rede de campus, ela vai abranger todos esses prédios. Ela vai estar conectando esses prédios a um concentrador, onde todo mundo vai receber internet, e compartilhar dados, impressoras, etc. E ser uma rede de campus. Uma rede que se conecta e conecta prédios vizinhos, certo? Próximo segmento, será as redes de área metropolitana ou MAM. Então, por exemplo, essa rede aqui, vai ser o tipo de rede que vai conectar entidades ou instituições que precisam manter entre si um sistema de comunicação de dados. Entidades administrativas, judiciais ou, então, grandes cidades, certo? Então, o que seria isso? Vamos supor, a cidade da justiça. Um exemplo, né? Por quê? Porque a cidade da justiça possui ali vários setores. É realmente uma cidade que precisa estar conectada e trocando dados entre eles. Então, esse tipo de conexão vai ser MAM. Agora, nós vamos estudar as topologias das redes, certo? Então, o que será isso? As topologias de rede vai ser, na verdade, a forma como a rede vai se ligar fisicamente e se comportar diante até mesmo os próprios softwares, certo? Então, por exemplo, os tipos mais comuns são o tipo estrela. que, no caso, vai ficar um concentrador aqui no ponto principal que vai receber um carro de cada computador. E a partir daqui, essa máquina que ficou aqui no meio, que pode também ser um switch ou um RAM, no caso de hoje em dia é um switch, ele vai pegar esses informadores e vai jogar para a internet, né? Vai fazer todo o compartilhamento, todos os processos, utilizando o equipamento do meio como uma ponta. Uma ponte para realizar todas essas operações, certo? Na rede tipo anel, não há um concentrador específico. Todos os computadores estão ligados um a um. Então, isso aqui, esse tipo de rede já não é mais utilizado, até por causa da velocidade e do alto custo. Por quê? Porque um computador sempre tinha que estar ligando ao outro. E o computador que fosse receber o acesso à internet, ele teria que estar ligado à internet, ao computador, ao primeiro computador e ao último computador. Então, isso já ficava muito complexo. Porque só ele ia se tornar um sistema bem complexo e não muito rápido, certo? Por quê? Porque as informações eles teriam circulado do primeiro computador ao último computador. Então, por exemplo, se o computador 3 solicitar o acesso a uma página, a página, essa solicitação, primeiramente, ia ter que passar para o computador 4, 5, 6, 7 e voltar para o computador 8. Então, por exemplo, o computador 8 iria jogar o acesso, no caso, essa solicitação, iria carregar essa solicitação e iria jogar de volta esta informação. Então, ele ia passar de novo pelo computador 1, pelo computador 2 e ia voltar para o computador número 3. A próxima. Agora, nós vamos entender o barramento, topologia de rede, barramento. Então, como é que funcionava esse tipo de rede? Esse tempo aqui foi o tempo que reinou o cabo coxial que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, cada computador aqui era conectado fisicamente ao cabo coxial. Existia, por exemplo, um divisor aqui. E esse divisor, ele tinha três pontos, um montei. Então, ligava essa ponta aqui, essa ponta aqui e uma ponta no meio. Então, já ia para... o acesso já ia para esse computador. A mesma coisa também servia para este computador, para este, para este e para todos os outros que fossem conectados. Então, todos os computadores teriam acesso aos mesmos conteúdos. Como, por exemplo, esse sistema, ele pode se comparar à TV a cabo, certo? Porque, como funciona a TV a cabo, ela tem a mesma função. Ela chega na casa do cliente, o cliente coloca os divisores e cada televisão vai receber os mesmos sinais. Quem vai delimitar qual sinal você vai assistir, no caso de qual canal você vai assistir, é você. Então, aqui é a mesma coisa. O cliente vai ter todas essas informações passando pelo mesmo cabo e todos os computadores vão ter acesso a essas informações. Esse sistema, ele não era muito seguro, né? Por este mesmo motivo. E também, ele era um pouco lento, porque o mesmo cabo ia ter que processar a informação de todos os computadores. Pronto, agora nós vamos entrar para o tópico e a estrutura da rede cabeada. E agora, nós vamos entrar no subtop, placas de rede, certo? Nós vamos, primeiramente, visualizar os padrões off-board. O que é um padrão off-board? O padrão off-board é uma placa que ela não é do conjunto padrão do seu equipamento. Ela é poste a depósito. Como, por exemplo, um cartão de expansão. Por exemplo, uma placa PCI, uma placa USB, tudo isso poderia ser chamado de placa off-board ou, então, cartão de expansão, porque dá ao computador uma nova possibilidade, certo? Tanto de conexão como de funcionalidade, porque existem vários tipos de placa off-board. Ela, no caso, vem a ser um complemento físico para o computador. É um novo rádio. Então, aqui estão alguns exemplos de, no caso, placas de rede off-board, que seriam, no caso, essa daqui seria a placa off-board de rede sem fio na modalidade de conexão PCI, tecnologia de conexão dela. Ela é uma placa PCI, que você tem que abrir o computador e encaixar essa placa para ter acesso ao sinal sem fio, certo? Essa daqui é praticamente a mesma placa dessa daqui, sendo que a tecnologia de conexão física seria a USB. Então, essa daqui já foi idealizada porque o cliente não ia ter mais necessidade de abrir o computador para ter acesso a uma rede do Wi-Fi. E também, no caso de um notebook, que essa placa aqui não é compatível com o notebook, esta aqui, mas a placa USB é. Então, por exemplo, se o notebook queimou a placa de rede, você pode, sim, utilizar uma placa de rede USB. Aqui é mais um tipo de placa de rede off-board. Aqui é a placa de rede é para a conexão do próprio cabo de rede, o cabo físico, certo? Então, aqui vai ser para você se conectar o seu switch ou conectar o seu computador ou outro computador. Esse daqui é o modelo PCI para você conectar a placa de expansão na própria placa-mãe. E esse daqui, desculpa, e esse daqui é o modelo USB que você pode utilizar para conectar ao seu notebook ou então ao seu computador sem precisar abri-lo e perder a garança, certo? Essa placa de rede aqui ela é bem clássica. Ela é uma placa de rede de acesso à internet discada. Ela tem uma conexão muito limitada de apenas 56 cabais. Muita gente não sabe o que é isso, certo? Então, agora você já sabe. Isso aqui você ligava essa placa diretamente à rede telefônica e a partir disso você instala um discador que é um programa e ia ter acesso à internet discada. utilizando a linha fixa do seu telefone. Ela era um pouco cara e você só tinha acesso assim a ela pelo menos aqui na minha região nos finais de semana ou nos feriados que era quando esse serviço baixava o preço, certo? Ele baixava o preço que ele era, por exemplo, estar fazendo uma ligação uma ligação de voz que o computador compreendia os dados transformava voz em dados e fazia toda a comunicação para navegar na internet. Entendeu? Então, essa placa aqui o nome dela é Placa Fax Modern Essa daqui Placa de Rede PCI PCI, né? Placa de Rede LAN PCI Essa daqui é uma placa de Rede LAN USB Essa daqui é Placa de Rede LAN PCI E essa daqui é uma placa de Rede LAN USB Passar agora para a próxima etapa Aqui só vai ter uma imagem de exemplo que é o padrão onboard O que é o padrão onboard? É uma placa que já vem ali vamos supor pré-fabricada para aquele item Então, é uma coisa que já vem incrementada na própria placa Não há como substituí-la por padrão porque ela já vem soldada na própria placa mãe por exemplo E se você quiser utilizá-la tudo bem Você pode utilizá-la mas não pode trocar aquela em específico por uma outra placa Ela é soldada no próprio chip da placa mãe Certo? Então, o exemplo dela é esse aqui Esse gabinete é bem moderno Ela seria A entrada de Rede seria essa daqui Aqui você conectaria o seu cabo de Rede e faria o acesso à Internet Nesta mesma CPU nós também temos como placa um borne A placa de Rede sem fio Certo? Ela já também Essa daqui já é soldada e já tem todo o seu complemento físico soldado nessa placa que seria o chipset as entradas as entradas físicas né são do barramento lá e ela não pode ser alterada então ela é uma placa um borne por este motivo porque você não pode alterar ela e ela já vem no kit de fábrica tá bom? Ela tem também aqui uma placa no caso off-board acredito eu que seja uma placa fax-mode para conexão à Internet piscada tá vendo aqui como ela é uma placa off-board porque essa daqui você pode tirar substituir colocando outra no lugar agora nós vamos entrar em outro subtópico que é a tecnologia dos cabos nós vamos ver agora os tipos de cabo né então agora nós vamos ver o primeiro tipo de cabo o cabo de rede LAN a padronização para o conector RJ45 então o cabo de rede LAN acredito eu que você já o conhece ele é isso aqui isso aqui é essa foto eu tirei de um anúncio olha o tamanho dele é até 15 metros então esse cabo aqui é o mais comum para estar se utilizando em uma rede LAN certo porque ele é um cabo barato ele possui uma boa qualidade uma boa velocidade e um preço a certinho lembrando que esse cabo aqui ele só pode ser utilizado em um link de por exemplo do seu computador ao roteador o máximo tamanho desse cabo é 100 metros certo por quê? porque depois dos 100 metros ele já vai dar algumas perdas de sinais o próximo cabo aqui nós vamos ver é o cabo fibra ótica essa fibra ótica aqui ele é um cabo interno já por quê? porque o cabo externo ele já é um cabo bem mais grosso ele é um cabo um revestimento especial bem grosso para por exemplo não ser rompido com facilidade então esse aqui já é o padrão que entra dentro de casa ele com certeza o seu provedor deve ter instalado uma caixinha onde essa caixinha recebe o padrão externo e transforma no padrão interno então pega aquele cabo grosso tem ali um mecanismo só para tipo enviar o sinal de laser que no caso do cabo de fibra ótica ele não é um cabo de cobre de metal ele é um cabo de vidro dentro dele o que vai que vai haver vai ser só a luz essa luz ela vai brilhar em uma certa velocidade comunicando comunicando os dados e a partir disso o modem vai fazer a comunicação para a sua rede então dentro dessa caixinha que eu estava falando ela vai ter uma parte que vai pegar o cabo de rede o cabo de rede não o cabo de fibra ótica externa e vai transformar no cabo de fibra ótica interna no caso vai passar para esse aí em último exemplo nós temos o cabo RGC esse também é esse modelo aqui é o cabo coxial melhorado certo ele é o cabo o cabo coxial é o que? é um cabo que só tem uma via mas aterramento então essa parte externa que ele é um aterramento e o pontinho que tem no meio ele é o cabo que realmente manda o sinal que esse essa parte aqui é o GND né o aterramento do cabo a malha esse cabo aqui ele é melhorado por quê? porque 80% dele é malha então ele tem uma espécie de proteção a interferência certo agora nós vamos ver os tipos de conectores e a conectorização dos cabos né então por exemplo um deles é o RG6 que é entrada né então esse RG6 ele vai ser o tipo do conector que você vai utilizar pra esse cabo coxial que também XANG no caso desse modelo de cabo também chama-se RG6 por ser mais grosso tem 80% de baixo né esse outro aqui ele é o cabo LAN ele é o conector RJ45 pra cabo LAN tradicional pra cada tipo de cabo desse aqui você vai precisar de maté no caso como é que eu posso dizer instrumentos diferentes diferentes para fazer a conectorização deles como por exemplo nesse cabo aqui RG6 pra colocar esse conector você vai precisar de um alicate de pressão pra pressionar essa ponta aqui contra o cabo que é pra cabeça não escorregar no momento no momento que o cliente tá fazendo uso do equipamento dele né porque aí ele vai ficar o cabo vai sair pra fora ele vai ficar sem o sinal já pra esse cabo LAN conecto RJ45 você também vai precisar de um alicate de pressão diferencial no caso você vai chamar vai procurar um alicate de climpagem pra conecto RJ45 então aí você vai posicionar o fio corretamente depois eu vou gravar também o vídeo sobre isso você vai posicionar cada fio desses aqui são 8 fios você vai posicionar cada um deles numa posição padronizada em um lado e no outro lado também e a partir daí você vai fazer vai colocar dentro do alicate e fazer a pressão no alicate pra limpar o conector certo esse outro aqui seria o cabo fibra ótica então pra fazer esse cabo fibra ótica aqui além de ter uma habilidade a mais você também vai precisar de uma máquina específica pra também tá fazendo esse tipo de cabo ele é um pouco complicado a causa o fazer dele e além disso você também vai ter que aprender a manipular a máquina que não é como um alicate é um pouco mais complicado agora nós vamos ver algumas estruturas de rede então o primeiro tipo de rede vai ser a rede cabeada com somente dois computadores ou então também conhecida como rede ponto a ponto o que é isso como pode ser isso é uma rede que você vai utilizar um único cabo repare aqui que nessa imagem eu só achei ele com dois mas na verdade você pode utilizar apenas um que no caso vai ser apenas um cabo LAN e vai a partir disso conectar esses dois computadores para compartilhar internet e arquivos no caso dados em geral então só com o cabo você vai seguir conectar ele e vai fazer uma configuração para compartilhar esses arquivos na internet outro tipo será a rede cabeada utilizando um switch no caso seria uma topologia de estrela se for comparar com as topologias vou observar as topologias né essa topologia de estrela porque o switch é um concentrador a cada computador esse computador vai estar conectando fisicamente ao switch por apenas um cabo que no caso seria o cabo LAN e esse switch vai estar conectado a um modem adsl ou um roteador certo então cada computador o requisito para navegar possui uma placa de rede e um cabo de rede específico somente para ele para conectá-lo do computador ao switch agora nós vamos ver os itens de rede certo então o primeiro item de rede vai ser o roteador então muitos aqui devem conhecer o roteador como aquela máquina wi-fi que você aquele equipamento que possibilita você se conectar frente a sua internet física internet cabeado etc mas na verdade o que é um roteador um roteador é um equipamento utilizado para conectar diferentes redes de computadores entre si por exemplo é criar uma rede na verdade é nem criar uma rede é criar uma conexão no caso um aponte entre a sua rede local e a rede do seu provedor porque por exemplo a sua rede vai estar numa faixa de IP a gente ainda vai ver o que é isso o que é um IP a sua rede local vai estar em uma faixa de IP e a rede do seu provedor vai estar em outra faixa de IP e você quer que a sua rede ela esteja realmente separada por faixa de IP para quem está na rede do provedor não está se conectando e vendo seus arquivos então essa máquina vai lhe ajudar nisso aqui ela vai lhe permitir uma conexão segura entre o seu provedor e a sua LAN então na sua LAN vai ser seu espaço e a rede do provedor vai ser algum espaço da rede do provedor então esse roteador vai ajudar a separar e ao mesmo tempo unir essas duas redes então aí você vai fazer sua própria configuração o que vai poder ser utilizado fora e o que não vai poder ser utilizado fora a pessoa lá do lado de fora vai conseguir acessar seu e o que não vai até se você não sabe configurar isso você também é bom dar uma olhada aí nos vídeos do canal pra descobrir como ter mais segurança online que eu já gravei um vídeo sobre isso ok só um minuto então voltando agora nós vamos ver o outro tipo de equipamento pra rede que são os broad bands outros são os roteadores para o serviço de bonde da larga então é o serviço que vai receber o cabo externo e vai transformar o cabo externo em cabo conectar as suas máquinas internas à internet e também conectá-las entre si então aqui nós temos dois exemplos temos esse exemplo aqui que é este parede bem sofisticado esse equipamento ele pode também ser chamado de modo de fibra óptica ele vai receber o sinal de fibra óptica e vai conectar o sinal de fibra óptica a sua rede LAN ou então as suas máquinas ele já conta com quatro portas LAN a entrada de rede que só pode ser utilizada para o serviço de conexão da rede do provedor aqui entra o sinal do provedor e é convertido para rede de LAN este outro equipamento ele não é tão moderno quanto fibra óptica mas ele também tem a sua qualidade certo como por exemplo neste modem aqui ele vai receber o sinal mandalar pela rede do telefone o RJ 11 o cabo telefone convencional e no caso desse aqui ele vai transformar este sinal para cabo LAN ou para cabo USB então você vai poder ligar ou em um computador em espécie pela USB ou então a sua rede sua rede LAN pelo cabo de rede né equipamento com essas duas opções de uso mas sempre o mais avançado será esse aqui que é o rede fibra ele possui uma velocidade melhor e um ping menor porque a fibra óptica por ser uma luz ela não vai receber nenhuma interferência elétrica no sinal do poste e nem vai haver nenhum tipo de perturbação no sinal certo já esse aqui não já a rede ADSL ele vai sofrer perda de sinal sofrer interferência do cabo externo certo a rede externa porque a rede externa geralmente está no poste e no poste também vai estar a energia elétrica certo então isso também vai agravar e vai alterar o sinal vai dar aumentar o tempo de resposta e etc agora nós vamos ver o wireless broadband roters então o roteador para rede banda larga um exemplo dele vai ser esse aqui certo qualquer roteador que se conecta ao serviço banda larga um roteador sem fio roteador já vai ser um wireless broadband roteador porque porque esse aqui ele é um pouco mais sofisticado ele já possui dupla tecnologia de rede sem fio que no caso é a rede de 2.4 gigahertz e a rede de 5 gigahertz e a rede da c ele possui as três antenas externas e ele também possui muita coisa interessante aqui no software dele certo então assim se o roteador não poder expor daquele que só tem uma antena ele também é um wireless broadband porque o wireless broadband é um roteador sem fio para internet banda larga então qualquer roteador de rede sem fio roteador wireless por mais simples que ele seja ele já vai ser um wireless broadband que seria o equipamento que conecta duas redes e ainda oferece um ponto de acesso sem fio para os seus clientes no caso os seus computadores dispositivos etc se conectarem rede sem fio então agora nós vamos ver os aparelhos disponíveis para uma rede sem fio então aqui eu já coloquei o roteador o roteador wireless no caso road wireless road band isso aqui é bem simples com antena e só possui tecnologia no máximo g que no caso é o bg o b só possui 11 megabits de velocidade de transferência e esse daqui e a letra g possui 54 megabits por menos por segundo de como sua velocidade de transferência então rede b tecnologia b 11 megabits por segundo e rede g 54 megabits por segundo esse outro aqui é outro exemplo de outros broadbands wireless prodband outros esse roteador ele tem uma curiosidade porque ele também possui uma porta usb que você pode utilizá-la para ligar um hd e compartilhar o conteúdo do hd com os outros dispositivos que se conectarem a este roteador agora nós vamos ver a padronização da rede sem fio então como padronização das redes sem fio a gente vai ter as tecnologias a b g n e ac que são as tecnologias que estão assim são mais utilizadas então nas tecnologias a b g e também na n elas vão trabalhar na frequência de 2.4 e na tecnologia c ela vai trabalhar na frequência de 5 giga o interessante é porque a tecnologia c e an elas são mais rápidas do que a b g e a b g certo elas tem uma qualidade superior transmite o sinal de uma forma mais forte e possui também uma velocidade para transferência de arquivos bem alta então aqui nesse exemplo eu coloquei uma tv um console de game e um computador para utilizar a tecnologia de rede sem fio de 5 giga red porque a rede sem fio de 5 giga red ela vai precisar ter uma conexão mais rápida para atender esses serviços aqui certo então para atender esses serviços aqui você vai precisar estar numa rede de 5 giga red ac porque ela é mais veloz possui mais canais e menos utilizadores certo olha tem aqui esse exemplo certo então aqui seria a rede de 5 giga red versus a rede de 2 4 giga red então como isso funciona é a rede de 5 giga red ele possui menos usuários certo então vai ser aí nesse exemplo eu representei ele como o trânsito vá como tem poucos utilizadores não vai ter tanto engarrafamento também vai ter mais estradas para é no caso os usuários utilizarem então vai ser uma rede bem mais lato bem mais leve com menos utilizadores e por este motivo sem engarrafamento né já rede 2.4 ela vai ser uma rede que já possui muitos usuários porque todo mundo hoje em dia em casa tem um roteador e o roteador do seu vizinho muitas vezes o sinal dele por ser sem fio ele vai se entrelaçar com o sinal do seu roteador que vai gerar uma certa é uma certa é certa influência no seu sinal ele vai deixar o seu sinal mais lento e muitas vezes até mais interferindo no outro até por isso que você tem que também observar qual o melhor canal para utilizar aí na sua rede certo então o 2.4 já tem mais pessoas utilizando e também só tem também tem poucos canais para estar sendo posto em uso e a rede de 5 giga rede ela já possui ela não possui tanto usuário e mesmo quando ela possui muito usuário ela vai ter mais canais para todo mundo se organizar em um canal específico porque tem a frequência e cada frequência tem a sua quantidade de canais então a frequência de 2.4 ela vai do canal 1 até o canal 11 e a frequência de 5 giga se não estou enganado ela tem 23 canais então vai ser mais canais para estar utilizando então cada um se posicionar em um canal diferente vai deixar de haver as interferências depois de adaptadores wireless então a gente já viu lá em cima no topo que existem dois que são as placas de rede usb e no caso as placas de rede pci c então a pc vai ser aquele formato que você vai ter que abrir seu computador encaixar no slot da placa mãe aí se seu computador ainda estiver na garantia você vai perder a garantia e a placa usb não é só você chegar por trás do seu computador ou então na usb frontal ou no seu notebook e encaixar ela então é uma coisa mais resátil até porque muita gente não sabe instalar a placa pci mas sabe instalar a placa usb então vai ser um processo mais fácil e mais simples não precisa abrir computador e não perde garantia aí você é quem vai decidir qual vai ser o tipo de tecnologia que você vai implementar se vai ser a usb ou se vai ser a pci e também vale salientar que para os notebooks os notebooks ele também utiliza a placa pci só que no notebook essa placa pci é na versão pci express que é uma versão mais nova e ela também é miniaturizada ela é uma bem pequena até mesmo para se encaixar no notebook então a placa de rede sem fio no notebook ela é uma placa off board você pode substituir até mesmo por uma placa diferente na placa de rede sem fio eu já vi até gente utilizando a placa de onde é encaixada a placa de rede sem fio para conectar uma placa de vídeo no laptop e nessa placa de vídeo eles conectavam monitor externo também é uma possibilidade para dar utilização do barramento PCI Express no notebook eu não recomendo mas é uma possibilidade então voltando aqui agora nós vamos saber o tipo de rede a ser implementada então aí para saber qual é o tipo de rede que você vai implementar seja na sua casa ou na sua empresa você primeiro precisa ter em mente a aplicação a real necessidade e acessibilidade nesse caso a acessibilidade ela está no sentido também de mobilidade certo porque por por exemplo você vai ter que ter aí qual é a visão que você está imaginando para montar o seu sistema primeiramente o que você vai montar você vai montar um sistema de armazenamento em casa caso você vai montar sua própria nuvem o que você vai fazer com essa nuvem você vai utilizar essa nuvem para armazenar por exemplo vídeos e esses vídeos o que é que você vai fazer com eles você vai editar esses vídeos em outra máquina e vai utilizar uma máquina específica só para armazenar esses vídeos então aí se for um caso como esse é interessante que você implemente a rede cabeada no caso a rede gigabit que vai ser o cabo a padronização vai ser o cabo LAN o switch vai ser um switch gigabit e você vai seguir a norma do cabo de rede no caso do computador ao switch que vai ser um cabo direto certo a rede de 5 giga reto mesmo no roteador mais top a rede wireless de gigabit gigabit mesmo no roteador mais top de link que tem aí no mercado ela nunca vai conseguir se comparar a qualidade da rede com fio porque sempre a rede cabeada ela vai ser melhor do que a rede sem fio então aí vai de você você vai utilizar um laptop para estar se conectando a esses arquivos então se você vai estar utilizando um laptop e você não abre mão do conforto e nem da mobilidade da acessibilidade então é interessante que você implemente mesmo assim mesmo sabendo que não vai atingir a mesma velocidade de uma rede cabeada é interessante que você tente implementar uma rede de 5 gigahertz ou então uma rede de 2.4 gigahertz mas com um roteador que suporte trafegar a 300 megabytes por segundo megabits por segundo e também tem que estar padronizando a placa de rede notebook para essa mesma é esse mesmo tipo de rede certo mas o recomendável aqui em questão de mobilidade seria a rede de 5 gigahertz para um acesso como a internet você não precisa de tanto você pode utilizar qualquer coisa até uma rede de 50 de tecnologia g de 2.4 gigahertz ela já ia estar lhe servindo muito bem se for só para poucas máquinas por exemplo até umas 5 máquinas dá para navegar bem mas se ultrapassar esse número você já vai passar para uma rede de 2.4 n de pelo menos 150 megabits por segundo se ultrapassar esse número de vamos supor 8 máquinas aí você já vai ultrapassar já vai pegar uma rede de um roteador e padronizar tudo para uma rede de 300 megabits por segundo em 2.4 gigahertz é bem interessante que você sempre tente acompanhar se você vai realmente utilizar para arquivo uma coisa assim streaming é interessante que você sempre tente pegar a rede de 5 gigahertz porque ela vai ter um desempenho melhor do que a rede de 2.4 por esse motivo de apresentar certo mas se você for aquela pessoa que não abre mão do desempenho e pode manter o notebook computador em local fixo pelo menos naquele momento que você vai trabalhar com aquilo então é interessante que você coloque a rede de gigabito certo e lembrando tudo sempre tem que estar padronizado se você vai colocar rede de gabito cabeada você tem que também ter no notebook a placa de rede dele um borre porque o notebook a placa de rede com fio é um borre no caso essa placa ela tem que ser gigabito e se for um computador um desktop a placa de rede dele também tem que ser gigabito o cabo tem que atender os padrões é um cabo lan com 8 vias os conectores também tem que ter as 8 vias e tem que ser crimpado as 8 vias e o switch também tem que ser gigabito o próximo item da lista que nós vamos ver agora vai ser as redes corporativas certo então nas redes corporativas nós vamos ter também a rede a rede ponta a ponta no caso vai ser um computador se conectando ao outro porque tem estabelecimento pequeno que só vai ter no máximo dois computadores então pra fazer uma economia o dono pode também optar por ter apenas um computador conectado diretamente ao outro computador isso vai ser opcional dele eu nem recomendo tanto uma rede assim nesse sentido eu recomendo mesmo é que coloque o switch mesmo pra usar só dois computadores mas se for caso aí de você não ter o o dinheiro pra comprar o seu switch mesmo o switch sendo assim já já sendo um preço bem acessível você não tem condição de começar já com o switch e quiser começar então faça a ligação com o tapão porque geralmente o que você vai prestar em uma ligação com o tapão é só o capir então isso agrada muito ao pessoal que quer fazer algum tipo de economia ao meu ver uma economia porca mas eu não estou jogando ninguém pelo amor deus o próximo próximo tipo de rede comercial seria as redes cliente servidor essa rede aqui ela é utilizada sempre nos supermercados supermercados ou então outros pontos realmente comerciais onde haja um controle de estoque e um painel um software para fazer venda e gerar nota fiscal certo essa rede ela pode ou não estar conectada na internet então se ela não estiver conectada na internet não há esse modem certo aqui ele só há mesmo switch certo então assim realmente hoje em dia se você for uma pessoa que também emite a nota fiscal você tem que ter a internet conectada no seu sistema mas aí vai depender de como vai ser o seu a sua loja o certo é seguir todos os processos é ter a internet fornecer a nota fiscal para o cliente e por que? porque essa nota fiscal hoje em dia ela é gerada e ela é automaticamente armazenada no sistema da receita então se por exemplo da receita federal né então se por exemplo você foi a uma loja e comprou vamos supor foi a um supermercado e comprou é um vamos supor é deixa eu ver aqui alguma coisa você comprou um vinho uma lasanha daquelas da sadis né fazendo a propaganda e comprou vamos supor um pacote de gelo um exemplo então na hora que você for para o caixa a nota fiscal ela vai sair discriminando estes itens seus valores e etc né o troco que você deu o troco que você recebeu o valor que você entregou e nessa nota fiscal hoje em dia já vai ter aquele selo o selo NFE né que é o aquele selozinho que você bota no no scanner do android e consegue chegar a algum lugar com aquilo né então no caso se você escanear aquele selo que tem lá no na nota fiscal você vai chegar a a página da receita e na página da receita vai ter discriminado estes itens que você comprou é os itens que você comprou o troco o valor que você pagou tudo isso certo então vai ser vai ser a sua nota fiscal eletrônica ok e aí vai ser assim vai ter lá os computadores clientes que no caso aqui dessa imagem são esses aqui esses quatro supermercados pequenos né cada computador desse aqui vai estar rodando o sistema o sistema de vendas e esse servidor aqui vai ser onde está sendo armazenado todas as informações do desse painel de vendas então todo cadastramento de produtos vai ser aqui e esses computadores eles vão acessar e vão comunicar as vendas e etc a esse servidor aqui né então assim o cliente são esses quatro e o servidor é este aqui então o servidor ele monopolizou é o o estoque da loja e as vendas então cada computador que for vendido em cada computador vai estar disponível para o servidor e o estoque para as quatro máquinas certo então aí vai ficar armazenado localmente nesse servidor e ele vai mandar para a internet as notas fiscais eletrônicas para o site da receita pronto o próximo item já vai ser o servidor proxy né isso aqui também é hoje em dia para cliente residencial ele nem existe mais já vai abranger assim por exemplo a um sistema comercial ou a entidades ou instituições escolares por quê? porque nesses ambientes eles vão precisar ter vamos dizer alguns bloqueios bloqueios de sites vão ter que ter um log de sites acessados o log de sites é o armazenamento de cada página que foi acessada por cada usuário né então para fazer todo esse tipo de gerenciamento essa empresa essa entidade ela vai precisar de um servidor proxy que no caso vai ser o intermediário vai ser o que vai estar no meio né vai ser vai estar assim os no caso vai estar um esquema tipo esse aqui vai estar os clientes que no caso vai ser quem está utilizando a internet no meio vai ter o switch normalmente né que vai ser onde vai se concentrar todas as informações numa porta vai estar o servidor que vai estar recebendo todos esses dados e o servidor ele vai estar no caso conectando diretamente ao modem então ele vai fazer o meio termo entre o modem e os clientes então ele só vai permitir os acessos a determinados sites e vai fazer alguns gerenciamentos programados certo vai depender do que ele vai que o gerenciador da rede ou então o padrão vai mandar a pessoa que gerencia a rede programar certo então vai ter aqui uma síntese que eu fiz dele é termo utilizado para definir os intermediários entre o usuário e o seu servidor como os endereços locais dos computadores não são válidos para os acessos externos cabe ao proxy enviar a solicitação do endereço local para o servidor traduzindo e repassando para o seu computador certo então é o meu texto a pessoa vai solicitar o site google chega ao proxy se o site google estiver liberado o proxy vai deixar passar o site google certo o próximo item rede ethernet o que é uma rede ethernet então a rede ethernet ela é uma arquitetura de interconexão para redes locais então vai ser aquela moldagem ali da rede lã ok o que são os pacotes que trafegam na rede ethernet são as estruturas unitárias de transmissão de dados ou sequências de dados que no caso trafegam entre esta rede ethernet então são as são é a forma que ele utiliza para trocar informações dentro da sua lã ok sua rede ethernet o próximo seria como são transmitidos como são transmitidos esses pacotes nas redes ethernet são transmitidos por uma rede ou uma linha de comunicação que a utiliza não que utiliza a montação de pacotes então o que é isso vai ser a sua estrutura física ela é transmitida por meio de estrutura física que pode ser o cabo de rede lã pode ser o cabo coxial pode ser a fibra óptica ou qualquer outro tipo de estrutura física de redes também velocidade de transmissão a velocidade de transmissão vai depender do tipo da sua da sua rede se a sua rede for 1 gigabit a velocidade de transmissão vai ser 1 gigabit por segundo claro que isso tudo em velocidade nominal se a sua rede for uma rede faster ethernet ela vai ser dependendo da sua placa de rede do seu cambiamento ela pode ser 100 megabit por segundo ou 10 megabit por segundo vai depender aí das suas placas de rede e do seu switch caso toda a sua tecnologia física né então esses também são os dois tipos de redes cabeadas dois tipos de velocidade na rede cabeada já a velocidade na rede wireless se for uma rede wireless na frequência de 2.4 gigahertz na modalidade B ela vai utilizar apenas 11 megabits por segundo se for modalidade G ela vai utilizar apenas 54 megabits por segundo se for modalidade N ela vai utilizar de 150 megabits a 300 megabits dependendo do seu roteador e das suas placas de rede se ela for AC ela vai no caso tecnologia 5 gigahertz frequência né de frequência e tecnologia de comunicação na rede distinta de 5 gigahertz por AC você vai atingir as velocidades de 433 megabits por segundo a mil megabits por segundo que no caso vai ser 1 gigabit né no caso das redes cabeadas vai ter um diferencial a rede cabeada ela vai ter por exemplo 10 gigabits 10 megabits 100 megabits 1 gigabit ela vai ofertar essa conexão a cada cliente né mas no caso das redes sem fio no caso uma rede sem fio de 54 megabits ela vai estar deixando todo mundo nessa rede trafegando no caso dividindo a mesma taxa de transferência no caso todo mundo vai dividir a taxa de 54 megabits por segundo certo então isso ai vai dar vai deixar a rede bem lentinha então é por isso que eu sempre digo na rede sem fio tente pegar a melhor tecnologia que você conseguir porque ela vai pegar aquele valor ali que muitas vezes já é baixo e ainda vai dividir para a quantidade de dispositivos que estão conectados a ela né agora a gente vai ver o top como as redes se comunicar então a gente vai ter o modelo O o OSI que vai ser um modelo criado em 1970 e formalizado em 1983 pra você ver que como tudo na informática leva um tempo a ser criado né para ser criado porque porque criou esse tipo de esse tipo de comunicação em 1970 mas até que ele ficar pronto até ele ficar pronto isso levou 13 anos então demorou muito tempo então tudo na internet tudo no mundo da informática assim leva muito tempo então o modelo OSI é derivado do acrônomo em inglês Open System Interconnection Interconnection desculpe aí pela pronúncia este modelo divide as redes de computadores em 7 camadas de forma a se obter camadas de abstração cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada né então o outro modelo seria o protocolo né o que é um protocolo protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão uma comunicação a transferência entre dois sistemas computacionais de maneira simples um protocolo pode ser definido como as regras que governam caso elas governam que a síntese a semântica e a sincronização da comunicação os protocolos podem ser implementados por hardware software ou por uma combinação dos dois né porque muitas vezes um protocolo ele é um pouco pesado e ele precisa ter um hardware melhor pra estar executando aqueles esse mesmo protocolo aqueles comandos né então é por isso que aqui ele diz que pode ser implementado por um hardware um software ou então por uma combinação de hardware e aqui a gente vai ter a lista dos protocolos de comunicação de rede vai ser o que? vai ser o IP que no caso a descrição é internet protocolo DHCP Dynamics Host Configurator Protocol esse IP o que seria um IP? pra cada máquina cada máquina em uma rede tanto em uma rede interna como em uma rede externa esse computador ele precisa ter um IP pra que ele seja encontrado porque ele precisa ser encontrado porque por exemplo você solicita ou acessa a página Google quem é você? então o servidor ele precisa saber quem é você pra quando ele voltar com as informações então pra pra atender a essa necessidade foi criado o IP que é uma sequência de números que será atribuída a sua máquina então sempre que a sua máquina solicitar alguma coisa ela vai portar este endereço né então aí a gente vai ter as derivações desse endereço esse IP que no caso vai ter o IP estático e o IP e o IP dinâmico então o IP estático ele vai ser sempre único você vai encontrar esse IP estático é por exemplo quando você configurar o seu computador pra ter apenas aquele IP e já o IP dinâmico ele vai ser atribuído pelo DHCP então vai ser a função desse DHCP vai ser atribuir a máquina na verdade está sempre atribuindo a máquina as informações necessárias pra acessar a internet entendeu então sempre que você ligar a máquina e conectar ela à rede tanto Wi-Fi ou via cabo sempre que você conectar essa máquina a uma rede e você não você não pré-configurou nada essa máquina ela vai ser atribuída um IP automaticamente então quem atribui esse IP automaticamente é o servidor DHCP você pode também programar configurar na verdade o servidor DHCP pra ele sempre é sempre colocar naquela máquina específica aquele mesmo IP porque além do IP a máquina também possui um MAC então esse MAC ele está na placa de rede então cada placa de rede possui o seu o seu MAC esse MAC é também nós também podemos entender como um o endereço físico da dessa placa de rede então essa placa de rede em específico cada placa de rede tem o seu IP tem o seu IP não tem desculpa tem o seu endereço MAC particular então você nunca vai pegar uma placa de rede e outra placa de rede com o endereço MAC é igual pode ser até parecido mas igual não sempre mudar alguma coisa que é pra ele o IP ele sempre por uma rosa certo ele vai o DHCP vai ser assim o MAC o computador vai solicitar ao servidor DHCP que é um software dentro do seu roteador ele vai solicitar um IP o roteador vai dar o IP aquele endereço de MAC e a partir desse endereço de IP você vai começar a navegar na internet então se você configurar o seu servidor DHCP pra sempre está atribuindo aquela máquina aquele endereço de IP específico atribuindo um IP estático então você vai ter que saber o endereço MAC pra vincular o endereço MAC ao endereço de IP então aí você vai ter o IP estático certo outro protocolo que também um serviço que nós podemos encontrar aí é o TCP então TCP ele vai ser o transmission control protocol então vai ser o controle de transmissão do protocolo então você vai ter a variação TCP e a variação UDP né esses protocolos você vai utilizar no momento que você vai hospedar algum serviço e esse serviço ele possui uma porta e cada porta vai ter o seu protocolo como por exemplo uma porta sinalizada ela usa o protocolo TCP uma porta não sinalizada ela usa o protocolo UDP então a porta sinalizada é aquela porta que quando você manda um teste de porta para o computador ele vai essa porta mesmo ela vai sempre retornar com a mensagem que está funcionando por exemplo você montou o servidor configurou as rotas de saída e agora você vai testar esse servidor então se essa porta for TCP é só você mandar um protocolo não é só você mandar o teste executar a porta na hora que ele executar a porta ele vai automaticamente dizer se a porta está sinalizada ou não então a porta sinalizada ela mostra se está funcionando se no caso há algum tráfego no caso há uma resposta ela vai sempre solicitada ela vai responder e a porta dp não ela nunca vai responder ela é uma porta não sinalizada já o protocolo TCP ou TCP não já o protocolo HTTP vai ser o hiper text transfer protocolo então vai ser esse protocolo aí que nós utilizamos nos sites para acessar a internet então por exemplo quando você coloca youtube.com você está chegando em uma página que foi escrita em formato de texto e a partir desse formato de texto o seu browser converteu esses textos para essas imagens ou esses formatos bonitos que você vê aí na sua tela inicialmente eles são textos vinculados a imagem e no caso algumas imagens são animações algumas portas são feitas em programas específicos mas o princípio de tudo isso é o no caso é o hipertexto o princípio de tudo isso é escrever no caso uma linha uma linha não várias linhas onde você vai estar vinculando um texto a imagem a posição etc a porta padrão para a utilização desse protocolo é 80 então sempre que você acessar o site você vai estar utilizando geralmente a porta 80 para se comunicar com esse site outro exemplo que a gente vai ter aqui vai ser o ftp então ftp ele vai ser um protocolo de transmissão de arquivo então você vai conseguir transferir um computador ou um computador não você vai conseguir transferir um arquivo de um computador para o outro utilizando esse protocolo de transmissão existem outros outros até mais sofisticados mas o ftp eu ainda recomendo ele para você que vai fazer um acesso externo no caso você vai acessar um arquivo que está no seu computador a partir de outra máquina que está em uma rede one então ou você não tem uma conexão com velocidade então você vai estar utilizando o servidor ftp para simplesmente baixar aquele arquivo porque você também vai ter a opção de utilizar os próprios do servidor smb do windows mas ele não é muito interessante porque ele já utiliza ele já utiliza assim além de mais criptografia ele já vai estar trazendo para você por exemplo os detalhes da mídia então por exemplo se você tem um filme e vai pegar esse filme o windows o protocolo do windows o smb vai te pegar vai ter que baixar uma parte desse filme previamente para tirar obter na verdade algumas informações sobre ele então é isso vai deixar a conexão lenta o computador vai travar um pouco e se você tiver no al-wan né se tiver no al-an tudo bem mas se você tiver na u-an então é interessante que você faça o uso de um servidor ftp a gente vai até aprender criar um servidor ftp aqui no canal né como já tinha dito no outro vídeo a porta padrão para esse serviço vai ser a porta 20 para autenticação na verdade é para envio de arquivo certo o piloto de arquivo e a porta 21 para autenticação e download do conteúdo da faixa remota então a gente vai ter o telnet também como exemplo de protocolo na porta 23 esse protocolo aqui hoje em dia a gente não usa mais não assim não usa para uso doméstico mas ele já é bem utilizado assim para uma programação em um modem por exemplo aquela linha Thompson né da modem ADCL Muitas vezes a gente está tendo que acessar aqueles modem pelo telnet para fazer configuração pelo cmd do windows certo porque muitas vezes o Thompson ele para de aparecer aquela interface web ele tipo fica desativado aí para você conseguir ter acesso à interface web novamente você tem que entrar no modem via telnet pelo protocolo telnet e a partir desse protocolo você configura a interface web para voltar a funcionar no modem da Thompson né nós vamos ter também um protocolo SSH Security Check eu já utilizei esse protocolo aqui para envio de arquivo porque ele é um pouco mais seguro do que o protocolo FTP mas o protocolo FTP também atende muito bem então vai ter a mesma opção né nós vamos ter outro protocolo como por exemplo o POP3 o que é o POP3 o POP3 ele é o Post Office Protocol ele foi muito utilizado na verdade a única utilização dele foi essa pra é na no centro dos e-mails porque antigamente não existia uma plataforma web pra o serviço de e-mail ele chegava a você por meio de um programa que poderia ser por exemplo o o Outlook desse que já vinha padrão no Windows XP ou então esse Outlook que vem com Office né que agora herdou o nome na interface web do e-mail da Microsoft então você tem que configurar esse protocolo nesse programa com o seu usuário a sua senha e seu provedor de e-mail ao provedor de e-mail lhe dava essas instruções qual seria o DNS do provedor a porta de utilização e a coisa que você ia baixar o conteúdo dos seus e-mails mas eu achava um pouco prático porque assim depois que você configurava o programa não tinha nada mais a ser feito e assim você poderia configurar esse programa pra cada um minuto ele se conectar novamente ao provedor do seu e-mail e baixar os novos e-mails que tenham chegado então se você for uma pessoa que não tem tempo pra estar verificando o e-mail mas quer que o e-mail esteja sempre atualizado caso por exemplo você receba uma mensagem notificando aqui na bandeja do relógio próxima ela você quer que chegue uma mensagem notificando que chegou um novo e-mail então ainda é uma coisa pra você que eu posso até criar um canal configurar um programa pra receber seus e-mails e atualizar os seus e-mails a cada um então esse pop3 ele é o protocolo utilizado pra e-mail entrado de e-mail esse protocolo SMTP o Simple Mail Transfer ele é o protocolo geralmente utilizado pra saída de e-mail então você envia o e-mail pelo utilizando deste protocolo esse map ele é uma versão mais nova do pop3 no caso ele é o internet message acesso protocolo então ele é uma coisa assim ele não sincroniza ele na verdade ele não sincroniza ele já acessa direto as suas paixas e mantém elas sempre atualizadas com o servidor porque o pop3 ele faz download do conteúdo do seu e-mail pra o seu computador e já o em-map não o em-map ele só ele acessa remotamente as paixas então o teu dica armazenado lá e se for alterado lá na interface web também vai ser alterado aqui na interface do programa de terceiro que você esteja utilizando no computador certo e a mesma coisa acontece ao invés se você apagar aqui no seu computador também vai apagar lá no seu provedor então é uma alternativa mais nova do pop3 aí vai ter as portas geralmente o pop3 ele utiliza 110 e o SMTP é 25 o em-map não há uma porta em específico e todas as três podem ser alteradas de acordo com o seu servidor você tem que ver como é a procuração do seu servidor e aqui a gente tem os principais protocolos do TCP a gente já viu todos eles não todos eles não grande parte né o HTTP que é o protocolo de texto do navegador né o HTTPS que é o mesmo protocolo de texto convertido em imagem tamanho local a diferença é que ele é um protocolo seguro então o SS ele vem de segurança aí pronto o FTP é o pop o SMTP a gente já viu em Mac também e agora o DNS o DNS o DNS funciona como um sistema de tradução de endereços de IP para o nome de domínio exemplo se você digitar no seu navegador www.google.com você vai ter acesso ao site Google sem precisar estar lembrando o endereço de IP né o que é o endereço de IP por exemplo o endereço de IP seria 200.222.254.196 então esse endereço eu inventei da minha cabeça mas se fosse para eu me lembrar desse endereço de IP e eu estar me lembrando de sempre o endereço de IP dos sites que eu acesso então seria assim uma coisa bem complicada então para facilitar esse processo eles criaram um DNS que é como se fosse um dicionário então na hora que você digita google.com ele já vai me jogar naquele endereço de IP que está vinculado ao www.google.com em protocolo DHCP a gente já falou sobre ele mas não para não a visão mas resumir o Dynamics Host Configurator Protocol responsável para no caso é responsável por atribuir as configurações de acesso a rede aos seus clientes que solicitem então ele vai em outras palavras atribuir um endereço IP de host uma máscara de subrede um gateway padrão no caso um default gateway o número de IP para a máquina que é a que especifica e um ou mais servidores DNS no caso do servidor DNS ele também tem a sua parte lógico você vai apontar um servidor DNS para sempre que a máquina o dado e o cliente colocar o utilizador o usuário da máquina colocar o google.com.br ele já ir direto no dicionário ele já ir direto no dicionário que você no caso do dicionário converteu google.com.br no endereço de IP o endereço de IP host vai ser sempre o endereço do IP do DHCP que no caso vai ser o boteador o endereço do boteador o meio que vai ser utilizado para acontecer a navegação no caso de um servidor proche seria o endereço do servidor proche o endereço IP dele e agora a gente vai ver mais o tópico que é funcionamento da internet então como a internet funciona então vai ser assim a sua máquina vai solicitar algum site essa máquina que pode ser também seu celular ou qualquer outro dispositivo que entre na internet ou que faça algum tipo de acesso na internet ela vai mandar essa solicitação direto para o seu roteador ou então para o seu modem né vai depender do que você está utilizando o modem a gente já viu também que é um roteador para mandar lá mas vai depender aí porque você pode ter dois roteadores um roteador sem fio funcionando como de acesso e um roteador de banda lá no caso é o que converte a rede externa na rede interna no caso o ponto né a gente pode também pensar sobre ele então esse equipamento já vai mandar para o seu provedor de internet e do seu provedor de internet ele vai sair para o seu servidor dns se você já digitou o endereço de ip que pode ser que você esteja acessando o endereço de ip específico então ele vai fazer essa rota alternativa já vai direto para a internet caso contrário se você esteja botando por exemplo www.google.com ele vai ainda passar pelo servidor dns então ainda é uma forma de você deixar sua conversão mais na peste descobrir os ip do site que você utiliza com mais frequência se for um ip fixo então você quer um favorito porque na hora que você digite o ip ele já vai cair na internet aí a internet ele vai passar para o provedor de acesso do servidor então do jeito que você tem o seu provedor de internet a empresa lá que tem o site ela também vai ter o provedor de acesso a internet dela então por exemplo você colocou no site google ele vai entrar para o servidor do site google o servidor não provedor de internet do google depois ele vai cair para os roteadores da google os roteadores internos os roteadores internos vai dizer para qual máquina no caso para qual servidor você vai ser direcionado eu coloquei até essa foto desse gabinete esse cone desse gabinete porque pode ser que você esteja acessando também um servidor caseiro como por exemplo o meu site que é hospedado para o meu servidor caseiro ou então você pode estar utilizado acessando dvr é outra forma de pensar sobre como acontece o sistema ocorre essa comunicação no sistema então por exemplo se você tivesse acessando o meu site você está mandando a solicitação do seu computador para o seu roteador que ia estar mandando para o seu provedor que ia estar mandando para o seu servidor dns que ia estar mandando para a internet que ia estar entrando aqui pelo sistema da meganet que é o meu provedor de internet que ia estar entrando aqui no meu roteador principal e do meu roteador principal ele ia encaminhar para o meu servidor caseiro particular então está está aí um exemplo ele ia mandar essa solicitação e o meu servidor ele ia retornar para você fazendo o caminho em pé saiu a página em html em caso em html utilizando o protocolo http ele ia descer pelo meu roteador ia passar pelo meu provedor de acesso à internet que seria meganet ia passar pela internet a gama de roteadores e etc que estão lá nos postos e tudo mais ia descer para o servidor não ele já não ia mais descer pelo servidor dmr como ele estava fazendo os caminhos de acesso ele já ia descer da internet para o seu servidor de internet o seu provedor de internet depois ele ia descer para o seu roteador e por último ele ia descer para o seu dispositivo que está tentando se conectar fazer o acesso ao meu site na internet por exemplo né e agora nós vamos descobrir as possibilidades em uma rede então em uma rede LAN MAM e aquelas redes que conectam campos a redes campos você tem a possibilidade de compartilhar compartilhar impressoras até mesmo aquelas que não possuem uma placa de rede própria porque existem aquelas impressoras que tem uma placa de rede para elas e tem aquelas impressoras que só tem a conexão ou USB ou paralela ou então serial que se conectam diretamente somente a um computador então você pode utilizando de um computador ou então um servidor de impressão compartilhar esta impressora na sua rede certo próxima coisa que você pode fazer é um streaming de vídeo por exemplo salvar dentro do seu servidor de arquivo no computador todos os seus vídeos ou filmes etc e acessá-los utilizando a sua televisão a gente chama isso de streaming de vídeo tecnologia VoIP você pode utilizar a tecnologia VoIP que é a VoIP sobre FII então é tipo assim fazer uma ligação uma chamada de um computador para o outro ou então de um telefone IP para o outro telefone IP ou então ligar o seu telefone IP utilizando para um telefone convencional ou um celular convencional com tarifas reduzidas utilizando um servidor VoIP um provedor porque muita gente já está de voto na área dos votos tem empresas aí que contabilizam um minuto por apenas nove centavos para telefone ligando seu telefone IP para um telefone celular nove centavos um minuto e tem ir para fixo do telefone IP para um telefone fixo o minuto sai a um centavo um centavo ou dois centavos então se você descobrir que o operador é essa e conseguir também utilizar o voto fazer a configuração do voto você vai estar utilizando essas tarifas aí no seu dia a dia vai ficar bem mais barato para você que não fala muito tempo no telefone fala pouco e não quer pagar toda ligação que faz ou etc né então essa opção pode subir é bem interessante acessa a internet é a possibilidade que existe na rede e controlar seus dispositivos remotamente então o que é isso é que você pegar e controlar o seu computador o seu controle então você vai ter a possibilidade de controlar a tela do seu computador como se você estivesse interagindo com ele fisicamente só que a partir de outra máquina na internet ou então em outro local da sua LAN alguma coisa assim no sentido você sabendo configurar você pode ligar esse computador já em uma parte de automação residencial você pode visualizar as câmeras da sua casa ligar luzes ligar um aparelho de zoom ligar uma televisão para utilizar o celular para fazer um computador então tudo isso é a possibilidade que existe em um arredo e essas isso também muitos deles se aplicam à internet porque você pode configurar um compartilhamento de arquivos para acessar os arquivos que estão no seu computador ou qualquer outro computador na internet mandar um arquivo para imprimir na sua impressora a partir de qualquer computador na internet assistir um vídeo que está no seu computador de qualquer outro lugar na internet fazendo internet já é só para distinguir o vídeo que você tem que ter uma boa internet para isso mas é possível acerto à internet é padrão pelo dispositivo você também consegue pela internet então resumo básico o que você aprendeu hoje nós aprendemos o que é um alão o que é uma máscara de rede bem essa parte aqui não foi explicada então peraí só um minutinho assim voltamos eu só tive que ir ali fazer algumas coisas na rua já voltei antes de voltar eu já trouxe aqui uma definição do que seria uma máscara de rede então a máscara de subrede também conhecida como subnet mask ou então net mask é um número de 32 vídeos usados no inteiro para separar a parte correspondente a uma rede pública a uma subrede e aos outros então assim você vai separar a sua rede sua LAN da sua UAN então por exemplo você não quer que seus arquivos que estejam na sua LAN se comuniquem com o que está na sua LAN então você vai alterar vai colocar uma submáscara diferente daquela rede externa certo aí você vai impedir o acesso aos seus recursos aí você configura só aquilo que você realmente vai utilizar a outra coisa que você aprendeu aqui hoje foi o que é uma rede WAN no caso essa é considerada a rede que conecta a internet por exemplo que vai ser a rede em ampla escala o exemplo disso é a rede mundial de computadores você aprendeu também o que é um IP interno na LAN caso o que é também segmentos de HCP e IP status você também aprendeu o que é um IP externo eu amo um por exemplo um link dedicado que utiliza um IP status ele vai ter um link não um IP status ele vai estar direcionado a um link dedicado porque o link dedicado ele é geralmente voltado a empresas que provém algum acesso a sites ou então servidores com algum tipo de hospedagem de serviço então ele está então ele está vinculado diretamente a um IP status ou então a um DD NS dinâmica não de não DNS não certo então o que é então você aprendeu isso você aprendeu o que é uma porta virtual de serviço que são as hospedagens de serviço e bloqueio de portes então o que é isso são aquelas portas lá por exemplo HTTP então você descobriu que para hospedar o serviço HTTP que é um perfeito você precisa estar utilizando a porta que estão essa é uma porta habitual e é a hospedagem de serviço e também foi comentado aqui mas algumas empresas alguns provedores de internet lhe bloqueiam portes principalmente a 80 a 20 e a 21 para servidor FTP a 20 e a 21 para servidor FTP e a 80 para hipertexto HTTP elas lhe bloqueiam para você não ter como colocar um servidor para você na sua casa porque eles veem isso como uma pessoa que precisa de um link dedicado porque a partir dessa situação problema você vai aderir a esse link dedicado e esse link dedicado ele vai custar mais caro para você e render mais para o seu provedor então eles vai estar sempre empurrando isso mas aí é claro você também pode utilizar o poder poder possui esse serviço e não prestar nenhum dedicado nós falamos também sobre o chave o l l por por exemplo naquela parte que eu disse onde você pode ligar o computador através de outro computador na lan ou então na uan dentro da sua rede ou fora da sua rede então é esse recurso que você vai ter que procurar como utilizá-lo para estar ligando o seu computador pela internet então é mandando um sinal para o computador para que o computador tipo pense a ele apertou o botão de ligar ele pediu para eu iniciar então para fazer isso você vai ter que fazer uma configuração que no futuro eu vou estar utilizando e eu vou estar ensinando a você porque eu já utilizo então eu vou estar ensinando a você como fazer para utilizá-la e lembrando que para utilizar o e você precisa estar com o computador energizado conectado à internet computador não precisa estar ligado de fato ele vai estar realmente totalmente desligado mas ele vai estar com energia vai estar conectado à rede e a rede vai estar conectado à internet você aprendeu o que é um ar com a wireless luz nós vimos os roteadores os botes brown outros o wireless nós vimos o funcionamento da internet vimos o que é no caso nós não vimos o que é uma taxa de download o que é um download o download é você receber o arquivo da internet ou receber a informação da internet e o piloto é você mandar alguma coisa para a internet por exemplo um vídeo uma foto é e agora nós vamos saber como calcular a taxa real de download do piloto porque por exemplo você contrata um serviço de 2 megabits de internet 2 megabits por segundo de internet então qual é a velocidade real que você vai realmente utilizar no momento que você vai estar fazendo um download então você vai fazer o segundo vamos entrar aqui na calculadora então vamos supor um megabit é 1024 kb então você vai ter que pegar 1024 kb se por exemplo você assinou um pacote 2 megabit você vai multiplicar por 2 que vai estar igual a 2048 kb você vai dividir esse valor por 8 só um minuto você vai pegar esse valor e vai dividir por 8 então quando você dividiu esse valor por 8 valor a taxa nominal da sua conexão você vai chegar a taxa real da sua conexão então a internet de 2 megabytes é pra baixar os arquivos na velocidade 256 kb por segundo certo então a mesma coisa vale pro piloto geralmente o piloto tem uma conexão de 2 megabytes é apenas 1 megabyte porque existe essa limitação nas tecnologias e também nas empresas certo porque é o mesmo caso que eu disse a partir do momento que você bota algum servidor pra rodar na sua casa a empresa quer que você assine um link dedicado e assim ela nunca vai lhe mandar o piloto na mesma velocidade do download porque ela quer que você peça ela mais o piloto então a partir do momento que você pede mais o piloto da operadora ela vai cobrar um preço adicional além do serviço de link dedicado certo então você vai pegar 1024 que seria teoricamente a velocidade nominal da sua conexão e vai dividir por 8 quando você divide por 8 o resultado que aparecer vai ser o equivalente a sua taxa real de velocidade no seu piloto como você consegue as taxas nominal que estão chegando agora pra sua conexão você descobre fazer isso aqui no meu site já no meu canal no youtube na verdade já coloquei vídeo sobre isso e o título do vídeo é testa da mutação a internet outra coisa que nós aprendemos foi ping não falamos sobre ping o ping o que é o ping é o tempo de resposta durante as podemos dizer as transações da internet voltando aqui pra esse exemplo que é essa imagem aqui o ping seria o tempo de resposta que o site demora por exemplo site não que o servidor demora pra solicitar informação chegar aqui no servidor a solicitação e voltar para o seu computador então por exemplo se o tempo do ping for de 3 milissegundos então são apenas 3 milissegundos que o seu computador tá levando pra fazer essa volta aqui e retornar com informação então o ping é isso certo e aqui na questão de qual a melhor tecnologia a melhor tecnologia vai ser aquela que vai te atender melhor nos quer conforto desempenho e custo benefício então não há como eu lhe dizer aqui qual é a que vai lhe atender melhor e reduzir uma coisa muito importante certo então boa sorte espero que você tenha gostado dessa aula se ficou alguma coisa fora do lugar em relação a explicação me perdoe porque hoje está sendo um dia bem complicado aqui pra mim esse assunto é tão difícil de entender quanto é de explicá-lo aqui já foi uma grande explanação que nos rendeu muito tempo durou muito tempo se você não conseguiu ver esse vídeo até o fim mas vá pausando ele vá fazendo as suas anotações vá lembrando o tempo que você parou e vá voltando a assisti-lo a partir daquele momento assista novamente se ficou alguma coisa sem entender se você acha que ficou realmente alguma coisa solta pode mandar mensagem aí ou no whatsapp ou no comentário no vídeo pedindo pra eu explicar melhor o que eu farei sem nenhum problema se inscreva no canal deixe o seu like neste vídeo e mande mensagem nos comentários dizendo o que você achou desse vídeo e se você quer que eu grave mais alguma coisa pra lhe ajudar a entender melhor bom então boa noite e lá vamos nós tchau